Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço! Aí pra você, então, o primeiro gol do Flamengo. O Everton Ribeiro bate rapidamente o escanteio. O Rodinei cruza na medida e o Bruno Henrique, o homem dos clássicos, cabeceia no fundo do gol, 1x0. E agora, no segundo tempo, o Vaniê recebe do Gabigol, se enrola, mas consegue recuperar e toca pro Gerson. O camisa 8 corta ali pro meio e solta a bomba, 2x0, Flamengo. O Gerson comemorando ali com aquela comemoração típica. 2x0, Flamengo que chega a 64 pontos. Por enquanto, por enquanto, tá abrindo 10 pontos do Palmeiras, que ainda tá jogando na rodada. Mas essa diferença aí já está grande o suficiente pra todo o otimismo da torcida rubro-negra. O Flamengo agora tem a decisão do ano, a primeira decisão do ano contra o Grêmio na próxima quarta-feira, valendo já a classificação pra final da Libertadores. Mas esse jogo teve lances polêmicos no Fla-Flu. No primeiro tempo, o Flamengo pediu um pênalti em cima do Gabigol. E na etapa final, o Fluminense reclama que Pablo Mari deveria levar o segundo cartão amarelo e, portanto, ser expulso. Carlos Eugênio Simon, analisa agora pra gente. Isso aí, Elan. Polêmicas no Maracanã, no clássico Fla-Flu. Uma olhada só nesse lance aqui. O Nino acaba acertando o Gabigol antes de pegar a bola. Portanto, pênalti não marcado pelo árbitro Anderson Daronco. Nino pega a perna direita, dá um carrinho por trás, acaba acertando a perna primeiro, olha só. E depois ele toca na bola. Quem toca é o jogador do Fluminense, mas faz a penalidade máxima não marcada pelo árbitro. Portanto, o Flamengo acabou sendo prejudicado neste lance. E já, mais uma vez, Gabigol toca a bola e aí o Nino pega a perna e depois a bola, pênalti não marcado. E depois foi a vez do Fluminense reclamar e com razão. Pablo Mari derruba e segura o Ellington Ney. Ele já tinha cartão amarelo, portanto, era falta e cartão amarelo para o zagueiro do Flamengo. Cartão amarelo mais cartão amarelo igual ao cartão vermelho. O zagueiro do Flamengo deveria ter sido expulso. Essas foram as polêmicas do clássico Fla-Flu. Elan. Legal, Simon. Simon, portanto, bateram o martelo sobre as polêmicas do Fla-Flu que terminou com vitória rubro-negra 2x0 ainda há pouco no Maracanã. Bora pra lá, então, Maracanã. A gente já faz contato ao vivo com o Ricardo Lai, que está acompanhando, vai acompanhar. Ainda não começou, né, Lai? Não, ainda não. O Jorge Jesus logo mais conversa com a imprensa. A gente vai entender e saber o que que pensa o Jorge Jesus dessa vitória. E já projetando essa decisão pela Libertadores na quarta-feira. Lai, boa noite e bem-vindo. É isso aí, Marina. Boa noite pra você, ao Ilan, todo mundo ligado no Central Fox, projetando também o jogo da quarta-feira, porque será a última vez que Jorge Jesus irá conceder entrevista coletiva. Depois é só após o jogo contra o Grêmio pela Libertadores da América. A gente está aqui no auditório, no Maracanã. Depois da vitória do Flamengo, 2x0, o Bruno Henrique, o rei dos clássicos, né? O nono gol dele em clássicos do Rio de Janeiro. Jogou 11 vezes, marcando 9 gols. E no segundo tempo, a entrada do Reinier, que consolidou a vitória do Flamengo. Entrou ali aos 16 minutos do segundo tempo. E em 4 minutos, deu o passe aí pro Gerson, que mostrou aí toda a sua técnica, limpou o lance e marcou o segundo gol. E logo em seguida, ele saiu. Foi substituído, o Arão entrou no lugar do Coringa Rubro Negro. Substituições também, o Felipe Luiz, né? Que depois de 17 dias daquela lesão contra o Grêmio, ele hoje começou o jogo.